Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje é dia de novidades da semana no GTA Online dia 23 de novembro de 2022. Seguinte pessoal, na verdade a Rockstar ela surpreendeu a todos e trouxe aí a atualização semanal ontem, no dia 22 de novembro, só que eu acabei vendo só hoje pessoal, então eu peço desculpas aí para vocês por não ter trazido ontem, estar trazendo hoje né, e também galera, eu acabei pegando Covid, eu não estou muito bem esses dias, a minha mãe e meu pai também pegaram, a dona Ana está melhor já graças a Deus, eu estou me recuperando e meu pai não está muito bem né, então eu peço aí até para vocês ajudar a gente pedir para Deus, para a gente conseguir melhorar aqui, belezinha? E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque a Rockstar já trouxe os preços aí oficiais, os descontos da Black Friday, que vai rolar aí no dia 25 até o dia 28, ou seja, de sexta até domingo, então eu já vou trazer para vocês todos os veículos que vão estar em promoções, beleza? Vamos começar aqui pelo carro que está no pódio do cassino, que é o T20. O carro que está no pódio do encontro é o Neo, e para a gente ganhar ele, nós temos que ganhar uma corrida de perseguição em série por 5 dias consecutivos. Os carros da pista de teste são o Toreiro XO, o LM87 e o SM722. Para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o carro que está na pista de teste especial do Raul é o ASTRON personalizado. Agora vamos para as promoções da semana, essas promoções já estão disponíveis a partir de hoje, não são as da Black Friday ainda. Então, na Legender, o Omnis EGT, na Saltern San Andreas, o Dinka Kanjo SJ e o Bravado Greenwood. E a novidade da semana é que na Benes agora está disponível o Ubermast Sentinel Clássico, para a gente modificar. Nessa semana temos duas propriedades com desconto. Vamos começar aqui pelo Bunker, que está com 50% de desconto, assim como todas as suas renovações. E as oficinas de tuning estão com 40% de desconto, incluindo todas as renovações. Nessa semana também temos três armas em promoções. A arma de choque está com 40% de desconto, custando R$ 225 mil. O fuzil pesado também está com desconto, está custando R$ 270 mil. E o Lança PM Compacto está custando R$ 315 mil. Para quem fazer login no game, vai ganhar essa camiseta matança, que é uma referência às Rampage do GTA 3. E ainda quem não pegou vai ter oportunidade de ganhar a camiseta Wasted. E quem completar o golpe do Pacific Standard vai ganhar esse suéter, Pacific Standard Suéter, que é bem top. Então basta apenas completar o golpe do Pacific Standard para liberar esse suéter. Os carros disponíveis para test drive na concessionária do Simeon são o Buffalo STX, o Arrhener HQR, o Vagrant, o Frontier e o Flash GT. E os carros que estão disponíveis na vitrine da Luxury Autos são o Date e o Deluxo. Serviços que estão pagando o bônus em corridas, as corridas de perseguição estão pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro. Essa semana também o golpe do Pacific Standard, a parte final, está pagando o dobro de dinheiro e o dobro de RP. E as preparações do golpe do juízo final estão pagando 50% a mais de bônus. E também os salários de guarda-costas e associados estão pagando o triplo de dinheiro e o triplo de RP. As missões de contato do Martin Madrazo também estão pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro. E para finalizar os bônus, no modo adversário, o modo na cola remix também está pagando o triplo de dinheiro e o triplo de RP. O desafio contra o relógio, o principal, vai estar no topo do mapa em Up and Atom. O RC Bandito vai estar em Canteiros de Obras 1. E para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o desafio do Rao vai ser em Textile City. Agora, como eu falei para vocês, galera, no início do vídeo, eu vou trazer para vocês todos os veículos que vão estar disponíveis com desconto nessa Black Friday, beleza? Lembrando que vai começar aí as promoções na sexta-feira dia 25 e vai estar disponível até no domingo dia 28. E vai ter bastante promoção bem top, hein? Para a galera aproveitar aí quem não tem os veículos, tem um monte de veículos bem legais com umas promoções bem tops. Vamos começar aqui pelos IATs, que vão estar aí com 50% de desconto e também vai estar com 50% de desconto todos os upgrades e modificações do IAT. Na IATs Travel, o Luxor vai estar com 40% de desconto. O Luxor Deluxe também vai estar com 40%. Continuando ainda na IATs Travel, o Swift vai estar com 40% de desconto. O Swift Deluxe também com 40% de desconto. Agora vamos para Warstock, que vai ter bastante veículos em promoções. O Deluxe vai estar com 50% de desconto. O Ruiner 2000 vai estar com 40%. O Scrum Jet está com 50% de desconto. O Avenger também está com 50%. O Toreador também vai estar com 50%. O Toreador é um dos carros mais legais do game. A Opressor também vai estar com 50% de desconto. A Opressor MK2, sonho de consumo aí da galera que está começando, também vai estar com 50%. Uma ótima oportunidade. O Alconost também vai estar com 50% de desconto. E para finalizar aqui na Warstock, o Chernobog vai estar com 50% de desconto. E na Legendere Motorsport, o Toreiro XO, o SM722 e o LM87 vão estar com 40% de desconto. E as decorações da Penthouse vão estar com 50% de desconto. Então galera, esses são todos os veículos que vão estar em promoções na Black Friday. E para finalizar, também está rolando aí um desafio de golpe, que é para a comunidade no geral. Se nós conseguimos aí atingir a meta de 2 trilhões, é isso mesmo. 2 trilhões de dinheiro roubado aí em golpes, né? Nós vamos ganhar uma recompensa até o final do ano. Só que para isso nós precisamos aí cooperar, né? E para você participar, você precisa apenas completar um golpe final. Pode ser qualquer golpe. Pode ser os golpes do apartamento, do juiz do final, do cassino. Você completando um final de golpe, você vai estar ajudando a comunidade. E se a comunidade bater a meta dos 2 trilhões, nós vamos ganhar uma recompensa que a Rockstar não deu detalhes do que será. Mas vai ser até o final do ano. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Estamos juntos sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana. Essas promoções, elas vão durar aí. As promoções normais da atualização semanal vai até o dia 1º de dezembro. E fiquem espertos que, como eu falei, a Black Friday vai ser de sexta-feira dia 25 até domingo dia 28. Então, não deixem passar aí quem estiver querendo comprar esses veículos. É isso, pessoal. Um abração para todos vocês. Valeu! Falou! Fim para o próximo vídeo! Obrigado.